Galera uma pergunta que não quer calar Quanto ganhou o caçador Babassu A caçada Lázaro Quero informar pra vocês Que juntou alguns amigos E arrecadaram 6 mil reais E entregaram O caçador Babassu O vídeo está no Youtube Eu não posso postar aqui porque dá direitos autorais Mas podem pesquisar Que vocês vão achar Caçador Babassu ganha 6 mil reais De amigos por ir a caçada Lázaro